Bom dia, gente! Vocês aí que acabaram de acompanhar essa sequência de vídeo aí do bolo dos 500 inscritos, mais uma vez eu venho aqui agradecer a vocês por causa disso, que nada disso existiria se não fosse por vocês. Então, eu vim aqui também avisar antes de eu dar esse aviso aí pra vocês, eu quero dar um salve, um salve pra galera que fica lá no YouTube, que fica lá no Facebook, que fica no Instagram, manda um salve pra mim, um salve pra mim. Então, vou começar, hein? Olha, eu quero mandar um beijo pra Cira Mari, Cira Mari, Cira Mari, Cira Mari, eu sempre, nunca consigo pronunciar o nome dela direito. Pra Maria Nazaré, é uma senhora de 80 anos que acompanha os vídeos lá, que fica comentando lá no YouTube, né? Ela fala assim, olha, eu sou a mãe do Rodrigo Silva, Rodrigo Silva também, que fica comentando. Lorena, Leila, Berilo, Alana, Renato Martins também, o Elton, que tá sempre lá nos comentários, comentando sobre o vídeo. Gente, eu só tenho que agradecer a vocês. Mandaram um salve também pra Bárbara e Rodrigo, né? Que moram em Macaé, que ela falou assim, olha, manda um salve pra nós, nós aqui de Macaé. Então, ó, beijo pra vocês, gente. Eu agradeço a vocês aí por eu estar postando o vídeo, por vocês gostarem, por vocês estarem sempre comentando lá comigo, né? Conversando, tendo aquele, tendo esse feedback. E o que eu vim falar pra vocês é o seguinte, é que agora vamos ter um quadro novo, segunda e terça. Segunda-feira eu vou postar vídeo de receitas, porque tem também gente pedindo, é, gente pedindo. Verônica, faz alguma coisa aí pra gente ver. Então, segunda-feira eu vou botar um quadro de receita e terça-feira também vai ser um quadro novo, que esse quadro aí eu já estou elaborando junto com o Leandro aqui pra gente ver o que vai, o que vai acontecer. Mas, olha, segunda, quadro de receita e terça, um quadro comigo e o Leandro. E de quarta a domingo vai ser os vídeos normais, assim, do nosso dia a dia, o que a gente tá fazendo. O vídeo que vocês já estão acostumados, tá bom? Então, vocês vão esperar um pouquinho, né? Esse vídeo deve ir pro ar hoje mesmo, hoje que é dia 22 de novembro, né? Quarta-feira, então eu tô gravando aqui rapidinho pra poder já botar no ar aí pra vocês. Então, vocês vão ficar sabendo disso, tá? E é isso, gente. Eu só tenho que agradecer a vocês. Mais uma vez, obrigada, tá bom? E espero um pouquinho aí que a gente tá fazendo vídeos ainda, tô elaborando, ver o que que eu faço, o que que eu gravo pra vocês, tá? Então, o Leandro fala que o meu vídeo é tipo uma série, né? Acabou a temporada, a gente fica um pouquinho sem assistir, depois vem tudo junto. Então, gente, olha, muito obrigada, tá? Beijo pra vocês. Beijo pra vocês.